Proverbo Expressões, o blog é dos cristãos Família Rap Na voz conformeis com este mundo Mas transformais vou em segundo A renovação do vosso entendimento Na voz conformeis com este mundo Mas transformais vou em segundo A renovação do vosso entendimento Podem calar o adorador, não a adoração Mesmo que me calhem até as pedras clamarão Sou inconformado Sou inconformado Mudaram a mensagem pra matar minha geração Podem calar o adorador Mas ninguém cala a adoração Sou inconformado Sou inconformado Niggas querem que eu me conforme Que eu me adeque ao sistema Mas eu não sou papagaio Não pio o que vocês pinham Niggas vocês só copiam A impressão desse esquema Que deforma o padrão Dos que a verdade captam Pariseus decapitão Tô atento a essa dica Eu sou mais um batista Que aqui reivindica A verdade acima Do sistema religioso Teimoso no que acredito Tido como perigoso Tô no gozo do meu pai Mano aqui não falta paz Carta fora do baralho Tô com o rei dispenso Tuas dicas dispenso Acho que calar minha adoração Por motivos pessoais Tunda lamazeira aqui Podem desligar o mic Baca pelo puto faz Pode até tirar o rap Mas a minha life style Vai dizer que eu sou do pai Do cordeiro e que sou wife Memo de boca fechada Emano que vem dos calheiros Podem calar o adorador Não há adoração Mesmo que me calhem Até as vedas clamarão Sou inconformado Sou inconformado Mudaram a mensagem Pra matar minha geração Podem calar o adorador Mas ninguém cala a adoração Sou inconformado Querem aprisionar as mentes Dizendo somos iguais Mas nós somos diferentes Não vão matar os ideais Se o filho vos libertar Verdadeiramente seres livres Mas tu sempre vais julgar Baseado no que vires Nós somos a resistência Que o diabo não suporta Nós somos a mensagem Que conforta e sufoca Não vão mudar a essência Nem tirar a decência Deus não quer opinião Quer obediência Eu quero o perdido E o frustrado Comigo no céu Quero que a prostituta Saiba que já não erreu E se calarem a minha voz Tem quem falará por mim Quando um de nós se cala É um princípio Não sim Podem calar o adorador Não há adoração Mesmo que me calhem Até as vedas clamarão Sou inconformado Sou inconformado Mudaram a mensagem Pra matar minha geração Podem calar o adorador Mas ninguém cala a adoração Sou inconformado Sou inconformado Sei que querem que eu me conforme Ao padrão desse mundo Que torna imundo Sagrado E faz do amor infecundo Já não há fruto Que se espera Dessa tua geração Geralmente poucos são Que andam na contramão E quase inexistente A tentativa resistente Do crente Que piamente Consagra a sua mente Diariamente As coisas do alto Tentando ser santo Diante do mundo Nefasto Caído no pecado Fomos libertos Da cegueira Libertos Da escravatura Podemos até estar juntos Mas não haverá mistura Eu sou do céu Tu és da terra E em breve vou partir Para estar ao lado Daquele que veio Para me redimir Não sei o que querem Que eu fale Mas não podem me calar Se há ossos secos No vale A evangelho Podem calar o adorador Não há adoração Mesmo que me calhem Até as pedras clamarão Sou inconformado Eu sou inconformado Sou inconformado Eu sou inconformado Mudaram homens sozinhos Pra matar minha geração Podem calar o adorador Mas ninguém cala a adoração Sou inconformado Eu sou inconformado Sou inconformado Eu sou inconformado São incôndido